Você sabia que o fígado é o órgão responsável por mais de 500 funções vitais no corpo? Mas o que poucos sabem é que ele pode estar sofrendo silenciosamente, sem apresentar sintomas evidentes até que o dano seja grave. Hoje, vou compartilhar 12 sinais estranhos que podem indicar danos ao fígado e como reconhecê-los antes que seja tarde demais. Fique comigo até o final para descobrir como proteger o órgão mais importante para a sua saúde. Por que o fígado é tão importante? O fígado é um órgão vital que desempenha funções essenciais, como eliminar toxinas. Ele filtra o sangue, removendo substâncias nocivas. Processar nutrientes. O fígado converte alimentos em energia e armazena vitaminas e minerais. Produzir bile. A bile é crucial para a digestão de gorduras e absorção de nutrientes. Equilibrar hormônios. Ele regula os níveis de hormônios no corpo. Com tantas funções importantes, qualquer dano ao fígado pode impactar gravemente a saúde geral. Vamos agora aos sinais de alerta que o fígado pode estar enviando. Os 12 sinais estranhos de danos ao fígado. Fadiga constante e fraqueza. Cansaço extremo e fraqueza sem causa aparente podem ser sinais de que o fígado está sobrecarregado e incapaz de filtrar toxinas de maneira eficiente. Isso acontece porque o fígado danificado afeta a produção de energia. Pele ou olhos amarelados. Icterícia. A icterícia ocorre quando o fígado não consegue processar a bilirrubina, uma substância produzida durante a quebra das células vermelhas do sangue. O excesso de bilirrubina deixa a pele e os olhos com uma coloração amarelada. Urina escura e fezes claras. A urina muito escura, mesmo com boa hidratação, pode ser um sinal de excesso de bilirrubina no sangue. Já as fezes pálidas indicam que a bilirrubina não está sendo produzida ou transportada adequadamente. Inchaço abdominal ou retenção de líquidos. O acúmulo de líquidos na região abdominal, conhecido como o acite, é um sinal de que o fígado pode estar danificado. Isso pode ser acompanhado de inchaço nos tornozelos e pernas. Cosseira generalizada. Danos ao fígado podem levar ao acúmulo de sais biliares na corrente sanguínea, causando coceira persistente, especialmente nas mãos e pés. Perda de apetite e náuseas. O fígado danificado pode prejudicar a digestão, levando a uma sensação de saciedade precoce, náuseas e até vômitos, em casos mais graves. Sangramentos ou hematomas fáceis. Se você percebe que está formando hematomas ou sangrando com facilidade, pode ser um sinal de que o fígado está produzindo menos proteínas necessárias para a coagulação do sangue. Alterações de humor ou confusão mental. Quando o fígado não consegue filtrar toxinas, elas podem se acumular no sangue e chegar ao cérebro, causando sintomas como confusão, dificuldade de concentração e até alterações de humor. Cheiro forte no suor ou hálito. Um fígado comprometido pode causar um acúmulo de toxinas que resultam em um odor corporal mais forte ou em hálito desagradável, conhecido como fetor hepático. Ganho de peso inexplicável. O fígado danificado pode acumular gordura em excesso, resultando em ganho de peso, mesmo sem mudanças significativas na alimentação, câimbras musculares ou fraqueza localizada. Desequilíbrios de eletrólitos e alterações metabólicas devido a problemas no fígado podem levar a câimbras frequentes ou fraqueza muscular, manchas na pele ou vermelhidão nas mãos. Problemas hepáticos podem causar manchas escuras na pele ou vermelhidão nas palmas das mãos, conhecidas como eritema palmar. Agora que você já conhece os sinais de alerta, é hora de aprender como proteger o seu fígado e prevenir problemas graves. Adotar um estilo de vida saudável é a melhor forma de manter esse órgão funcionando perfeitamente. Priorize uma alimentação saudável e natural. A dieta é o fator mais importante para a saúde do fígado. Alimentos ricos em nutrientes ajudam o fígado a desintoxicar o corpo e realizar suas funções adequadamente. Alimentos que beneficiam o fígado. Vegetais crucíferos. Brócolis. Couve e espinafre ajudam na produção de enzimas desintoxicantes. Frutas cítricas. Laranja, limão e toranja auxiliam na digestão e no metabolismo das gorduras. Alho e cebola. Ricos em compostos sulfurosos, que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Chá verde. Contém antioxidantes poderosos, como as catequinas, que protegem as células hepáticas. Cúrcuma. Reduz inflamações e estimula a produção de bile. Alimentos a evitar. Açúcar refinado, frituras e alimentos ultraprocessados sobrecarregam o fígado e contribuem para o acúmulo de gordura no órgão. Evite também o consumo excessivo de álcool, que é uma das principais causas de doenças hepáticas. Hidrate-se adequadamente. Beber bastante água ajuda o fígado a processar toxinas e eliminá-las através da urina. Recomenda-se consumir pelo menos 2 litros de água por dia, ajustando conforme sua atividade física e clima. Exercite-se regularmente. A prática de exercícios físicos melhora a circulação e ajuda o fígado a metabolizar gorduras de forma eficiente, prevenindo a esteatose hepática. Fígado gorduroso. Exercícios recomendados. Caminhadas diárias de 30 a 40 minutos. Atividades de baixo impacto. Como natação ou yoga. Treinamentos de resistência moderada, que ajudam a aumentar o metabolismo. Evite o sedentarismo. Mas também não exagere, pois exercícios intensos podem sobrecarregar o corpo e dificultar a recuperação do fígado. Evite o uso desnecessário de medicamentos. Muitos medicamentos vendidos sem receita podem ser tóxicos para o fígado, especialmente analgésicos e anti-inflamatórios quando usados em excesso. Antes de tomar qualquer medicamento, consulte um profissional de saúde e evite a automedicação. Limite a exposição. Limite a exposição a toxinas. O cardo mariano é conhecido como um protetor hepático natural. Ele contém silimarina, um composto que regenera as células do fígado e combate inflamações. Como usar Tome chá ou cápsulas de cardo mariano diariamente, conforme orientação de um profissional. Dente de leão. Essa planta ajuda na produção de bile e na desintoxicação do fígado. Como usar Consuma chá de dente de leão após as refeições principais. Suco de limão com gengibre. O limão estimula o fígado e melhora a digestão, enquanto o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias. Receita Misture o suco de meio limão com um copo de água morna. Adicione uma colher de chá de gengibre ralado e beba pela manhã, em jejum. Vinagre de maçã Ajuda a equilibrar os níveis de pH no corpo e melhora a digestão de gorduras. Como usar Dilua uma colher de sopa de vinagre de maçã, em 200 ml de água, e tome antes das refeições. A importância do sono para a saúde do fígado Durante o sono, o fígado realiza grande parte do seu trabalho de desintoxicação. Dormir bem é essencial para permitir que ele funcione corretamente. Dicas para melhorar o sono Estabeleça um horário regular para dormir Evite álcool e refeições pesadas antes de deitar. Use chás calmantes, como camomila ou erva-cidreira, para relaxar. O sono inadequado não só prejudica o fígado, mas também desequilibra todo o sistema metabólico. Agora, vou responder algumas perguntas frequentes sobre como cuidar do fígado e prevenir danos. É possível reverter os danos ao fígado? Sim, o fígado tem uma incrível capacidade de regeneração. Com as mudanças certas na dieta e no estilo de vida, é possível melhorar significativamente sua saúde hepática. Posso consumir álcool de forma moderada? Pequenas quantidades ocasionais podem ser aceitáveis para quem tem um fígado saudável. No entanto, se houver sinais de danos, é melhor evitar completamente. Quais exames devo fazer para avaliar o fígado? Exames como TGO, TGP e ultrassonografia abdominal são os mais comuns para detectar problemas no fígado. Consulte seu médico regularmente para acompanhamento. Ao adotar essas práticas, você começará a notar os benefícios para sua saúde geral, como Mais energia Com menos toxinas no corpo, você se sentirá mais disposto. Melhora na digestão O fígado funcionando bem auxilia na quebra de gorduras e na absorção de nutrientes. Pele mais saudável Com o fígado desintoxicado, problemas como acne e ressecamento diminuem. Cuidar do fígado é cuidar de todo o corpo. Pequenas mudanças na rotina podem ter um impacto enorme no seu bem-estar. Agora que você sabe como identificar os sinais de alerta e como proteger seu fígado, Que tal começar a aplicar essas dicas hoje mesmo? Me conta nos comentários qual mudança você vai adotar primeiro. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar precisando cuidar da saúde hepática. Se você quer aprender ainda mais sobre saúde natural, temos um combo exclusivo de e-books, com receitas, dicas e práticas para desintoxicar o corpo e melhorar sua saúde geral. Este material já ajudou milhares de pessoas a transformar sua rotina e cuidar do corpo de forma simples e natural. O link está na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar nossos próximos vídeos para mais dicas incríveis. Até a próxima!